Você já pensou numa empresa que oferece soluções ao seu negócio? Adriano Barcelos, Adriano, parabéns, obrigado por estar aqui. Ó, um brinde a essa noite maravilhosa, que é uma noite de confraternização, né? Não tenha dúvida, essa é a intenção do JLead, a gente já vem brigando, buscando espaço onde as pessoas realmente possam se relacionar e realmente estabelecer o networking. Você faz parte do LEED e, assim, a importância do LEED no cenário nacional, no desenvolvimento do nosso país é muito interessante. Agora, o JLead é um grupo que traz essa diversidade, tanto do jovem, quanto agora com essa inclusão do Liden, que é o grupo de mulheres empreendedoras, empresariais. Como é que está sendo essa coisa de participar do JLead, Adriano? De novo, a ideia de se montar o JLead, né? A gente fala sempre, não gosta nem de falar de subgrupos, mas na verdade isso é um, vamos dizer, é um grupo que está dentro, inserido dentro do LEED, assim como o LEED, né? De mulheres empreendedoras e mulheres empresárias, mas o JLead, a intenção é de aumentar esse networking, de preparar realmente esses jovens para serem os líderes de amanhã. Vamos falar um pouquinho de LAN Professional? Vamos. Soluções para negócios, que na verdade é em tecnologia. Conta um pouquinho da LAN. A verdade é que hoje se fala muito em tecnologia, se fala muito em venda de caixa, muito em venda de solução. A nossa preocupação é realmente, TI faz parte do nosso negócio, mas não é vender caixa, não é vender solução, na verdade não é vender solução, é entender, entrar dentro do cliente, a gente resolver problemas e ajudar essas empresas realmente a prosperarem. Essa é a nossa função, onde TI está inserido dentro desse contexto. E o que que é? Qual é a dificuldade desse teu cliente, do cliente da LAN, na verdade? Como é que você faz? Você vai lá e faz uma avaliação da empresa em geral? A ideia é a gente entrar realmente dentro do cliente, faz uma avaliação, levanta todas as necessidades, entende os processos, entende se de alguma forma isso pode ser melhorado e aí sim a gente entra com todas as ferramentas de TI, todo o conhecimento que a gente tem. E o empresário, por exemplo, tá? Nosso telespectador é empresário. Como é que ele sabe que hoje seria interessante para ele desenvolver um trabalho junto com a LAN? Eu costumo dizer que sempre quem assina o cheque está sempre inseguro, ele nunca sabe se o cheque que ele está assinando é um cheque adequado, se é muito alto, se eventualmente ele está fazendo investimento que ele não vai precisar naquele momento. ou se é muito baixo, se ele vai estar atendendo as necessidades, seja de compliances internacionais, seja de ser benzenox, seja do acionista, seja do que for. Realmente quem está assinando o cheque está sempre inseguro, até porque é um mundo desconhecido. E a ideia é que a gente crie, quando a gente entra dentro das empresas, a gente mostre de que forma que TI, de que forma os processos vão estar influenciando o seu negócio. Que você tenha realmente instrumentos que você possa medir isso. Essa é a função do nosso trabalho, é dessa forma que a gente realmente se apresenta e é dessa forma que a gente entende que a gente pode fazer a diferença dentro do negócio desses tomadores de decisão. Maravilha, Adriano. Quero te agradecer a participação, dar os parabéns à LAN Professional. E também aproveitar, olha aqui, tem uma adega fabulosa atrás da gente. Quando a gente fala de talento, que é o talento da LAN Professional em oferecer soluções, nós estamos falando, nós estamos simplesmente na casa do homem do vinho. Não tenha dúvida, o Lopes é um craque, e de novo, é um homem do vinho que consegue fazer, traduzir a alma do vinho, e de novo, e vender as melhores oportunidades para a gente. Porque ele é vendedor, esse cara, gente. Vamos fazer o seguinte, vamos brindar a Maison Terroir, ao J.Lid, ao Lidem e o talento, tanto do Lopes, como de todos os empresários e jovens líderes aqui presentes. Vamos lá? Vamos embora. É um prazer. Adriano Barcelos! Viva! Viva! Viva!